Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga e depois esquece Você não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher farre para e não Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepare que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai bebê, vai chorar, vai ligar Você vai bebê, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai bebê, vai chorar, vai ligar Cê vai bebê, vai chorar, vai ligar E essa pratura é pro pitô, tamo junto hein Esse é o nosso estilo, respeito e baixinho Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga e depois esquece Você não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo a situação Quem manda eu escolher, farre paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepare que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê repertório novo, não é seu estilo Respeito baixinho Respeito baixinho